Boca na boca O coração deseja um louco para sempre amar E pouco a pouco aprender a conquistar o teu corpo Pele na pele, sedução Anca com anca, só paixão, amor, paixão Amor com cola assim, coladinho a ti Sabor a sal com aroma de jasmin no teu corpo Lady, Lady Se der na pluma de te faz Oh, 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 Lady Lady Não há palavras para explicar Lady, Lady Se der na pluma de te faz Oh, 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 Lady Não há palavras para explicar Boca na boca Mão na mão Olho no olho Coração, coração Desejo louco Pra sempre amar E pouco a pouco Aprender a conquistar O teu corpo Lady 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 Se der na pluma de te faz Oh, 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 Lady 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 Não há palavras para explicar Lady 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 Se der na pluma de te faz Oh, 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 Lady 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 Lady